O Hulk perguntou Monte Cristo, a gente masteriza o beat e depois joga a voz Ou masteriza o beat já junto com a voz Cara, a gente masteriza o som Beleza, isso é uma dúvida Muito pertinente, inclusive eu não sei Quem foi que começou na comunidade Com essa onda de masterização De voz, enfim, essa embolação Toda, mas pra deixar claro De uma vez por todas pra todo mundo aqui, rapaziada Não existe, tipo A não ser que você vá masterizar somente Uma música onde só tem voz, aí sim Masterização de uma música com voz Mas não tem uma masterização de voz E uma masterização de beat separado Tipo Sacou? Não existe masterização de voz, rapaziada Só pra deixar bem claro isso Tipo aí, convencionalmente Não se faz masterização de voz Se faz a masterização De uma música completa Beat com voz, e aí você junta os dois E você faz uma master, beleza? Geralmente se junta os dois Numa mixagem e depois você faz a master Pra adequar essa música Aos meios de plataforma Enfim, dar um ganho nela Dar um peso nela, né? Enfim, adicionar algumas saturações Deixar ela da cara que você quer Dar o toque final dela Isso é uma masterização E geralmente a gente faz isso Na track inteira Na música inteira Não em uma coisa específica da música Sacou, rapaziada? Então é basicamente isso Que eu tenho que deixar Velho Pra vocês aí Bem Bem frisado, tá ligado? Porque é uma dúvida Que a galera tem Muito pertinente Assim, tipo Você ensina a fazer master de voz Eu Tipo Mano Não Tipo Não existe master de voz Tá ligado? Mas eu entendo que muitas pessoas Tenham essa dúvida Porque existe uma carência De informação nessa área Na internet Tchau 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 Tchau